Desenho misterioso aparece em plantação de Santa Catarina e intriga moradores locais. Ucrânia distribui pílulas de iodo para proteger população contra uma possível radiação nuclear. Vamos falar também do risco de Vladimir Putin sofrer um golpe militar na Rússia. Família exibida durante a série de Jeffrey Dahmer se posiciona contra a produção e contesta a história. E a polêmica decisão de Joe Biden sobre condenados por porte de cannabis. Vamos abordar todos esses extremos no vídeo de hoje. E aí pessoal beleza meu nome é Bruno Fabio esse daqui é o planeta novo e se você ainda não é um inscrito do canal vai se inscrever agora deixar o seu like para ajudar a gente no vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Diego Blackson que vai dar a meta de likes para vocês já no início do vídeo sexta-feira de hoje sexta-feira né sextou aí ó sextou meio-dia vídeo meio-dia sextou para galera bagaçar de like 18.350 18.350 likes e vamos começar na quinta posição falando de um desenho em uma plantação que apareceu em Santa Catarina mais precisamente ali numa plantação de trigo né em Ipuaçu no oeste catarinense. O oeste catarinense aqui é cheio de local de plantação tem muito porco também no sendo criado por lá né que tem a Sadia, Serara, Perdigão, todas essas marcas grandes ficam por lá né então é um local que já tem a tradição agrícola né e teve lá uma imagem que começou a viralizar na internet desde a manhã da última terça-feira no dia 4 né o dono da propriedade que é o Sérgio Giroto estava tomando café quando recebeu mensagens avisando que tinha um desenho visto na plantação dele de acordo com ele essa não foi a primeira vez que uma imagem enigmática apareceu na plantação dele inclusive disse que há sete anos atrás em 2015 já tinha acontecido algo do tipo além de Ipuaçu a região tem uma outra cidade chamada Bom Jesus que já teve também registro de um desenho que apareceu estranhamente né uma plantação de milho em 2017 mas segundo o professor Adolfo Stottis Neto que é da UFSC né que comentou o caso não é nada complicado você fazer esse desenho na verdade é muito fácil você precisaria basicamente de uma tábua e de uma corda ele até explica como que dá para fazer o desenho perfeito né redondinho daquele tamanho e tal daquela proporção como que alguém faria isso inclusive é fácil de você cobrir os seus raços depois para não deixar nenhum vestígio de que teve alguém fazendo algo por ali então ele também acabou descartando ali no meio disso tudo né a que poderia ser um trabalho alienígena que eu acho que é o que tava todo mundo mais esperando pelos filmes que a gente vê normalmente né nos filmes os alienígenas não tem muito o que fazer e vão no milharal deixam um símbolo e vai embora e não fala nada com a gente vem lá na casa do cara vem tipo vai saber de qual galáxia que vem uma porra dessa mas aquele filme sinais eles falam lá que o Bruce Willing lá tem tem ele tem que brigar com os caras lá que tem uma cena que a menina vem embaixo da porta assim né aí passa o alho andando aí tem os dedos essa cena é ridícula essa cena é ridícula do alho andando na quarta posição a gente vai falar sobre Kiev e a distribuição de pílulas de iodo a pílula de iodo de potássio normalmente utilizado quando tem ali uma evacuação no local que teve algum problema de radiação então um ataque nuclear por exemplo russo contra a Ucrânia poderia ser melhor administrar se as pessoas tivessem como reagir rapidamente né ela tem que ser tomada logo depois que a pessoa teve contato com a radiação ou um pouco antes no caso seria mais fácil a pessoa usar e tal logo depois né essas pílulas já estão sendo distribuídas para moradores de áreas que provavelmente podem ser contaminadas como por exemplo Zaporizia onde tem a usina e tudo mais são locais que estão mais perto do do marco zero né de um possível acidente nuclear mas essa notícia ela vem junto de outras notícias que dá um pouco de medo né porque recentemente o jornal Times informou na segunda-feira que a OTAN havia alertado os membros dela ali os países que faziam parte né que o Putin estava pronto para demonstrar sua disposição de usar armas nucleares como que ele faria isso ele ia realizar um teste na fronteira da Ucrânia então seria algo realmente que movimentaria muito a geopolítica global e é uma revista importante falando sobre um órgão importante também e que bate com o que a gente está ouvindo de posicionamento nos últimos tempos do Putin é muito difícil para a gente imaginar que em algum momento um ataque nuclear possa ser feito novamente depois do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki a gente sempre estudou que se acontecesse um ataque nuclear o mundo ia acabar entrando numa guerra nuclear e ia acabar destruindo tudo né mas a verdade é que cada vez a gente está mais próximo disso não sei se vai acontecer mas a gente nunca teve tão próximo desde o final da segunda guerra mundial certo o problema é que antes a gente ficava que nem tu falou né a gente ficava duvidando hoje em dia parece que amanhã pode acontecer pode acontecer ou daqui um ano eu não é mais uma questão que vai ter que ser estudado vai ter que ser dialogado não na verdade ela já está na mesa já está sendo discutida lá na Rússia tanto que a gente vai ter uma posição falando sobre isso daqui a pouco bom o alerta da OTAN inclusive afirmou que o submarino K329 Belgoró que é um submarino nuclear ele passou a ficar ativo em julho desse ano de 2022 né quando a Rússia colocou ele em atividade e ele agora pode estar indo para um mar de cara que é para tentar ali testar um novo drone que é um drone nuclear submarino chamado Poseidon esse novo drone basicamente tem um poder muito forte é onde ele pode criar uma onda gigantesca e cobrir toda uma costa de um país por exemplo um país pequeno mano cobriria inteiro por exemplo Uruguai que tem ali né Montevideo Ponta do Leste que é tudo tudo mar né na e ele é um paísinho bem pequenininho provavelmente o Uruguai ser engolido inteiro pelo mar então é a capacidade de criar uma tragédia natural no inimigo né que é um tsunami inclusive a gente chegou a falar sobre isso não é um tempo atrás aqui no canal na época que surgiu o fracão Irma se eu não me engano onde teve acusações da Coreia do Norte de que os Estados Unidos poderia estar gerando aquele fracão porque poderia ser uma nova arma que seria uma arma utilizando de desastres naturais para atacar o outro caramba olha que ideia inclusive tem a gente pode até fazer um vídeo sobre isso porque existe um departamento americano realmente para estudar se isso é possível até para poder se precaver caso alguém tenha né pô mas hoje em dia os caras já consegue fazer chover em locais que não chove parar de chover em locais que chove muito eles conseguem meio que modificar um pouco tempo né imagina os caras fazer uma arma de destruição natural para poder terremoto no Brasil Brasil não tem pum vai começar a ter um país que provavelmente eles vão fazer isso né o país não está preparado para tal negócio isso vamos tacar isso aí lá neles e além de tudo isso o jornal Times ainda veio falar que um trem da Rússia que está totalmente conectado com o Ministério da Defesa ou seja que é onde fala sobre guerra né que é o Ministério que cuida do Exército por exemplo e que está conectado com uma parte do Ministério da Defesa específico que cuida ali das munições nucleares esse trem se moveu saiu de lá e já se locomoveu com alguma coisa ninguém sabe como que então não e não é um jornal pequeno gente não é um jornal que tem relevância é um jornal que costuma se posicionar só de forma real né eles têm medo de ser provado que eles são errados e logo em seguida tipo acabar com a credibilidade deles que é uma das poucas coisas que faz um jornal continuar vivo continuar de pé né imagina as fontes que eles não devem ter né exatamente e quando perguntado sobre a reportagem do Times o porta-voz do Kremlin ali que representa toda a Rússia né o Dmitry Peskov disse que a Rússia não queria participar do que era chamado de retórica nuclear o que seria isso seria uma conversa para tentar mostrar para o mundo de que a Rússia pode fazer um ataque nuclear para fazer um ataque nuclear contra a Rússia essa é a visão da Rússia não da Rússia inteira de uma parte da Rússia principalmente do governo russo né e para se juntar com tudo isso isso a gente teve lá pílula de diodo de potássio sendo dado pela galera de Kiev a gente teve aí um submarino nuclear andando em atividade recentemente a gente teve aí um trem ligado a uma área que tem total ligação ali com armamento nuclear partindo do local e ninguém sabendo que tá sendo transportado para esse trem certo a gente tem acusações de um jornal um dos maiores do mundo que é o Times juntando com tudo isso a gente ainda tem a compra que os Estados Unidos fez agora essa semana de 290 milhões de dólares e um medicamento chamado N-Plat esse medicamento é utilizado também para poder cuidar de síndrome de radiação aguda ou seja ele tem o mesmo efeito que aquela pílula que Kiev tá entregando e o medo então talvez não seja só de Kiev ser bombardeado né talvez esse medo também esteja ali na mesa do Biden lá nos Estados Unidos na terceira posição a gente vai falar sobre as consequências de tudo isso cara porque nunca se teve tanto medo sobre uma guerra nuclear e nunca se teve tanto medo das consequências né porque a Rússia por exemplo se ela realmente fizer um ataque nuclear ela pode pagar muito caro por isso e por isso a população começa a ir para a rua principalmente nos grandes centros nas grandes cidades e começa a questionar né sem medo de ser preso porque o que é pior é você ser preso agora e talvez surtir um efeito e impedir que toda a Rússia seja destruída ou ver a toda a Rússia sendo destruída ficar quieto e e acabar morrendo mesmo assim e acabar morrendo mesmo assim então muita gente já tá tendo essa conclusão hoje na Rússia tá proteção assim tá batendo de frente e não só as pessoas comuns né a a área militar que comanda né a Rússia começa a prestar atenção nos posicionamentos do Putin porque ele pode estar esquecendo ali uma escalada nuclear né onde daqui a pouco os Estados Unidos vai lá e mete um alvo na Rússia e Bum entendeu então é se realmente ele chegar ao nível de pedir um ataque nuclear provavelmente ele vai ser retirado do poder provavelmente vai tomar então um golpe militar dentro do país quem tá falando isso é uma das maiores fontes do mundo também de notícias que a Reuters que é uma alemana muito importante uma agência de notícias alemã muito importante e o grupo que eles colocam mais provável para fazer isso a administração presidencial do Putin que são os acólitos que são ex-espiões da KGB e ex-militares que pode estar sendo liderados por um cara chamado Evgeny Viktorovich esse cara poderia estar movimentando então um golpe militar contra o Putin esse cara então seria o próximo na escala de sucessão inclusive eu tenho várias empresas dentre elas ele manda no Wagner Group ou no grupo Wagner que é uma milícia dentro da Rússia né pô que doido mano os cara vão meio que tipo os cara que trabalhou com ele digamos assim porque os caras são da KGB também vão querer dar o golpe nele tipo ele vai meio que ser se ele parar de representar o que os caras querem entendeu talvez eles queiram uma expansão mas muito mais do jeito que tá hoje travada aos poucos tomando o território ali como foi na segunda guerra mundial mesmo não forçando que nem o não forçando uma escalada nuclear porque isso pode estourar na própria Rússia né na segunda posição a gente vai falar sobre um testemunho contra uma série que passou aí na Netflix e fez muito sucesso inclusive assisti a série eu achei a série bem interessante uma abordagem que não sei se eu tinha visto antes que é uma série nova né onde retrata um serial killer real com casos reais só que em vez de ter aquele estilão documental ele é atuado ele realmente é uma série com atuação com atores e tudo mais mas conta uma história real né que é a série do Dahmer um canibal americano no Twitter então depois que a série ficou popular o Eric Perry parente do Aaron Linsen apareceu e questionou algumas coisas como por exemplo não estou dizendo a ninguém o que assistir ou não assistir eu até eu acho que ele foi bem paciente que eu já começa aqui deixando claro assim ó assista o que você quiser faz o que você quiser né e sei que as mídias sobre crimes reais são muito populares no momento mas se você realmente está curioso sobre as vítimas a minha família está irritada pra caramba com essa série é retraumatizante e pra quê bom aqui ele tá falando muito principalmente por conta de uma cena que tem na série onde a irmã de uma vítima testemunha né e quando ela testemunha ela perde o controle ali porque ela tá realmente emocionada e essa cena é real aconteceu aconteceu na vida real então é é algo que a vítima viu e que a família toda viu e reviveu o momento porque você fala é retraumatizante né eu falei eu sei que vocês têm interesse eu sei que o caso virou uma atração da mídia e tudo mais que mais existem pessoas reais que realmente sofreram com isso e fazer uma atuação de algo real com as pessoas reais ainda vivas e tudo mais talvez seja indelicado principalmente se a pessoa não concordou com isso ela não foi avisada talvez por exemplo se a a a a a vítima sendo avisada ela ia falar não eu entendo qual que é o a importância desse conteúdo e tal então vou permitir que aconteça quero que tire partes e partes não quero que tenha a parte que eu tô testemunhando que foi uma parte que me tocou demais fala do meu primo igual tá falando dos outros sem envolver a família né porque esses foi os que mais teve profundidade ali na família também né foi uma das vítimas do jeffrey que mais mostrou né porque mostrou a família reagindo a família indo no júri então teve uma profundidade maior também né ele falou recriar minha prima tendo uma crise emocional no tribunal na frente do homem que torturou e matou o seu irmão é doido é doentio então é eu concordo com ele nesse sentido é muito difícil né falar sobre por exemplo a cobertura de um crime real que aconteceu eu acho que a cobertura de um crime real ela pode ser feita até pelo jornalismo é importante que seja feito né mas talvez nesse caso aqui foi gerar entretenimento em cima realmente da da situação no meu ver você tá criando uma série onde existe atuação existe todo um preparo como de uma série normal o cara que fez aquela atuação ele vai estar numa outra série de entretenimento então se você pegar a carreira dele acaba que esse projeto ele não tem um dever jornalístico ele é mais para entender essa pessoa entendeu ele acaba transformando uma história real com dois reais em diversão então tipo eu não tô criticando isso eu acho que beleza pode acontecer mas eu acho que faltou talvez o tato de conversar com a família de avisar a família de mostrar para a família a série antes para o que vocês acham que vocês pensam sobre isso porque já que é um negócio tão grande tão grandioso que vai passar para tantas milhões de pessoas no mundo todo tem que ter uma preocupação maior se fosse um cara que tá fazendo um vídeo no youtube o cara não ia chegar na família e perguntar porque esse vídeo nem vai chegar na família essa é verdade entendeu eu acho que é a netflix vai botar para todos os países do mundo em todas as línguas tinham que ter um pouquinho mais de tato talvez né bom e a gente inclusive é pretende falar sobre o assunto pretende falar sobre o jefe aqui também comente aí o que que você pensa sobre eu acho legal esse debate falar sobre é se as pessoas estão preparadas para esse tipo de de assunto né ou se vocês acham que deveria ter um tempo por exemplo esperar a família morrer todo mundo falecer né para depois começar a falar sobre as pessoas que estão envolvidas pelo menos que por exemplo a gente falou sobre o caso daquele menino que foi a pessoa mais jovem a ser executado na cadeira elétrica certo certo 70 anos depois ele foi inocentado pelos bisnet nem é bisneto era tipo não tinha filho foi muito novo assim então tipo foi alguém da que era irmão dele que teve filho tal mas alguém da família dele que tava vivo foi lá no júri falou por ele né então tipo talvez essa pessoa mesmo que nunca conheceu mesmo que gerações depois também sofra claro vai ter que ser de caso para caso né na primeira posição a gente vai falar sobre o baile que concedeu perdão a condenados por posse de canábis cara isso rolou nessa quinta-feira e é um movimento histórico para o mundo por quê porque os Estados Unidos quando proibiu a canábis o mundo todo foi atrás já tinha alguns países tinham proibido como o Brasil por exemplo que foi o primeiro né proibir o Brasil proibiu 90 anos antes dos Estados Unidos 90 9 décadas antes imagina só olha que doireira né e aqui no Brasil foi proibido basicamente na época para que os escravos não utilizados escravizados né da época não utilizassem que basicamente eram os negros que tinham vindo trazido a força né da África então as pessoas que tinha a cultura de utilizar a canábis foram proibidas de utilizar por conta disso tanto que na primeira proibição da canábis é escrito lá foram diretamente sobre negros e foram diretamente sobre punição para escravizados era direto era direcionado o cara que era branco por exemplo o cara que tinha grana ali ele podia ia poder utilizar uma ele ia poder utilizar a canábis ele ia poder fumar ele ia poder beber o chá então que a família do imperador daquela época né utilizava a Carlota utilizava o chá da canábis para ela poder ajudar nas dores que ela tinha então é era uma prática comum sempre foi um problema mais pro lado racial nos Estados Unidos também é foi uma caça aos mexicanos e também aos negros que lá ainda é uma minoria muito maior que no Brasil né no Brasil a gente tem aí mais de metade da população se considerando negro né a gente vai se considerando porque é assim que o IBGE apresenta né como você se considera negro ou branco então a gente tem mais de 50% da população se considerando negro enquanto nos Estados Unidos a gente tem aí 13% da população negra então tem uma outra diferença aqui também então lá eles tiveram uma caça aos negros também mas junto aos mexicanos tanto que tem uma série que é a história racial da proibição né que fala sobre como foi feito todo esse plano né para que a galera começasse a odiar realmente a canábis e culpar a canábis foi feito um plano onde as mídias começaram a bombardear ali as pessoas com informações tinha um cara por exemplo apareceu um mexicano louco que matou uma mulher matou um filho entendeu é lá e fala pô esse cara estava usando canábis antes por isso que ele fez isso e o cara nem estava usando canábis coisa nenhuma e os caras falavam que era surto de canábis né surto de canábis pô ele fez isso ele nunca tinha feito nada de errado na verdade ele fez isso por causa da canábis tá ligado então a primeira vez que ele usou já ficou doidão então depois de um tempo descobriu tudo isso isso aí já fizeram documentário já foi mostrar para o mundo todo a própria legalização já é antiga já não é um papo novo a gente tem alguns locais por exemplo que desde os anos 90 já estão liberando descriminalizando liberando de alguma forma né e no twitter o presidente disse o seguinte mandar pessoas para a prisão por portar ali canábis acabou com muitas vidas por uma conduta que é legal em muitos estados ninguém deveria estar preso apenas por usar ou possuir canábis então agora essa medida dele vai inocitar seis mil e quinhentas pessoas que foram condenadas pelo porte simples da canábis ou seja são pessoas que estavam só realmente andando ali com uma quantidade que é ilegal então por isso foram presos mas estavam só andando com a quantidade não tinha nenhum envolvimento com um tráfico diretamente não tinha nenhum envolvimento com outros crimes por exemplo cara que foi uma vez lá com canábis e ao mesmo tempo já tinha um crime de de execução cara falar tirou a vida de alguém esse cara vai continuar preso porque tirou a vida de alguém entendeu uma coisa não tem nada a ver com a outra e o que ele vai perder é a condenação por conta da canábis e ele falou inclusive que ali os dispositivos sobre o porte de canábis por aí onde você vai poder andar para lá e para cá vão ser revisados na lei americana e isso é importante tá gente porque a gente tem 14 estados nos estados unidos né que já podem utilizar a canábis de uma forma recreativa ou seja para lazer para qualquer tipo de uso né já tem uns 36 pode usar medicinalmente ou seja a gente tem aqui o um dos países mais importantes do mundo país que tem a cultura mais copiada pelo mundo né indo em direção da legalização total e do uso sem preconceito da canábis é porque também que nem eles estão falando tipo e da lucro né a delegacia a cadeia vai ficar cheia de gente que tá tipo com umas gramas para uso próprio então não vai ajudar a pegar traficos maiores vai reformar não vai reforçar o crime isso vai reforçar o crime porque os caras vão sair lá de dentro em facções vão ter coisa errada vai tipo tá convivendo com pessoas que não se vai liberar tempo também da polícia que não vai ter que ir ver um moleque adolescente que tá fumando um reclamar e encher um saco de alguém não se não a polícia não vai ter mais fazer isso entendeu quem vai fazer isso às vezes sei lá pode ser a guarda municipal vai chegar lá e falar ó Deus já vai resolver porque não é um caso mais de de polícia que tem que levar preso que tem que assinar um documento e tudo mais entendeu já não é mais é mais ou o cara tá enchendo o saco lá alguém vai lá e conversa com o cara entendeu eu acho que dentre as coisas que o bairro tá fazendo o bairro foi muita coisa importante tá ele tá se tornando um dos presidentes mais relevantes da história não sei se pro bem ou pro mal sei quem vai falar são os americanos mas tem o lance do afeganistão a gente tem aí agora esse lance da canábis a gente tem a passividade dele do início lá com a guerra da Ucrânia né onde ele foi muito passivo início aceitou um pouco desse avanço da Rússia então a gente tem o Biden sendo influente em muitas coisas que hoje é o mundo todo tá preocupado e que hoje o mundo todo tá olhando então é um presidente que vai se tornando histórico cada vez mais esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado se você gostou deixa seu like se inscreve no canal ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo você quer ver aqui no planeta novo tamo junto até a próxima valeu é nóis e aí o o Legenda Adriana Zanotto